Na sequência, a nossa conversa, o segundo encontro, na sequência, primeiro vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pedindo aos meios espirituais, que nos inspire a cada um, que nos abençoe a todos e que todos nós sejamos guardados junto com Cristo em paz, que assim seja. Bom, na semana passada nós conversamos sobre a ideia introdutória do pensamento espírita trabalhando a tríade do espiritismo, ciência, filosofia e religião, deixando claro que não é uma forma cartesiana, não é ciência, mais filosofia, mais religião, mas um conjunto de certa forma dialético composto por esses elementos. Falamos que a ideia da ciência é a busca do método, que Cartier adotou, então foi um estudo que teve um método a ser seguido, que ele chamou de motor universal da comunicação dos espíritos, então adotou-se uma maneira, digamos, metodologicamente organizada para se estudar os fenômenos. Falamos que o aspecto filosófico prende-se à ideia da busca da causa primeira, ou seja, o pensamento filosófico vai à raiz, vai à busca das causas primordiais, e a doutrina espírita, por óbvio, vai buscar a causa primeira, a causa primeira da existência. E falamos do aspecto religioso como consequência justamente dos dois aspectos primeiros, ou seja, uma ciência com características filosóficas e consequências morais. Nós citamos a conclusão número 7 do livro dos espíritos, que fala dos três tipos, digamos assim, de espíritas em função desses três aspectos. Falamos do aspecto da experimentação, do entendimento dos efeitos morais das manifestações e da aplicabilidade desses efeitos. Então, em resumo, foi isso que nós falamos na nossa última reunião, no nosso último encontro. Ficou alguma dúvida com relação ao nosso último encontro? Nós sugerimos, deixamos dar um deverzinho de casa, sugerimos que lêssemos as introduções do livro dos espíritos, são de 17 introduções, e que lêssemos o Promegôminos, que seria o equivalente a um prefácio da obra. Não vou nem perguntar se lê-lo, porque eu sei que todo mundo lê, óbvio, não ia deixar de fazer isso. Ficou alguma dúvida? Quando vamos trabalhar as introduções? A ideia é que, ao lerem, vocês percebam a forma metodológica do Kardec, que ele propõe nas 17 introduções, introduzir, desculpe a redundância, introduzir o pensamento a partir de premissas. Então, ele coloca a primeira introdução, que é importante nós pensarmos, porque ela tem muito a ver com o Prolegôminos, que é a explicação que Kardec dá, por que ele criaria, não a doutrina, mas o nome. Ali na conclusão número 1, ele vai explicar, desculpe, na introdução número 1, ele vai explicar por que ele criou a palavra espiritismo. Ele vai explicar, começando dizendo que para ideias novas necessários se faz palavras novas. E ele tenta ali mostrar, e consegue, por óbvio, que a doutrina espírita, o pensamento espírita, é um pensamento espiritualista, óbvio. E ali ele vai dizer que o espiritualismo é aquilo que crê em algo que sobreviva à matéria. Então, ele diz que todo aquele que crê em algo além da matéria, que sobreexiste à matéria, é por decorrência espiritualista. Mas, daí, aceitar os outros elementos de uma pré-existência da alma, de comunicabilidade dos espíritos, já faria uma diferença. Então, ele entendia que precisaria de um outro nome para especificar melhor esse corpo de ensinamentos que os espíritos traziam, que era, em gênero, espiritualismo. Mas, em espécie, diferia daquilo que já tinha sido ensinado, daquilo que já tinha sido trazido. E ele pensou, então, chamar de novo espiritualismo. Mas ele entendia que não poderia chamar de novo espiritualismo porque aquilo não era novo. Porque os fenômenos estudados já existiam desde sempre. Então, por que ele diria que era novo se os fenômenos eram velhos? Então, ele propôs criar um neologismo, uma palavra nova. E ele explica que utiliza o radical da palavra espiritualismo, espiritual. Ele utiliza o radical, o espírito, para guardar a relação com o gênero e coloca o sufixo ismo no radical. O sufixo ismo, na nossa estrutura gramatical, ele representa caracterização adivinda da palavra, do radical da palavra. Então, quando está lá, espiritismo é espiritismo mais ismo, que significa o ismo próprio do espírito. Então, o sufixo ismo, ele quer dizer próprio do radical, da natureza do radical. Por isso o sufixo ismo, que é diferente do sufixo iano. Por exemplo, codificação kardeciana, não é kardecista, kardeciana. Ou seja, o sufixo iano, ele tem outra caracterização para o radical da palavra. Ele quer dizer segundo características estabelecidas do radical. Então, Kardec criou a palavra dizendo, olha, isso aqui é próprio do espírito. Ou seja, a doutrina espírita seria o ensino dos espíritos. Por isso, então, ele criara a palavra espiritismo. Isso fica mais claro quando nós vamos lá no prolegômetro. Que a palavra é tão diferente que as pessoas não leem. Prolegômetro, o que é isso? Passa para frente. Logo depois da introdução. Logo depois da introdução 17, tem o prolegômetro. Então, quando a gente vai ler um livro, é importante que nós leamos as introduções. Ou a introdução, aqui no caso, são as introduções, porque são 17. Por quê? Porque ele compartimentou a introdução. E aí, o prolegômetro é o prefácio, de certa forma, é um intróito pós-introdução, vamos dizer assim. E ele escreve, no prolegômetro, a escrita que é colocada, Kardec diz assim, este livro é o repositório do ensino dos espíritos. Esse livro é o repositório do ensino dos espíritos, dos seus ensinos. Foi escrito por ordem e sob o ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta de preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles, dos espíritos, e não tenha sido por eles examinado. O que ele está dizendo? Que o que está aqui é o repositório do ensino dos espíritos, ou dos ensinos dos espíritos. E que o que está aqui foi por ele revisado. Traduções podem gerar diferença. A Messias está dizendo aqui, não, o meu está com as palavras diferentes. Sim, porque são tradutores diferentes. Ela está com a tradução do Salvador Gentino, que é uma tradução da editora Inti. Eu estou usando a tradução do Noleto, e grande parte pode estar usando a tradução do Guignon Ribeiro, que são tradutores, e aí pode haver diferença nas palavras, mas não na semântica. O que nós temos que observar em uma tradução é se mantém a semântica. E no caso, mantém. Todos eles mantêm a semântica. E a crescita da Kardec, veja que coisa interessante. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e uma forma de algumas partes de redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de publicar. Então, veja o que dizem os Espíritos, o meu dizendo. Eles deram os ensinos. Kardec organizou a didática da obra. Fez os seus comentários. Fez notas explicativas. Adepou as redações. Por isso que o que ele é chamado de codificador. Ele codificou, organizou. O ensina dos Espíritos. Por isso, então, Espiritismo. E segue os Espíritos. Eis os termos que nos deram, por escrito, e por muitos médicos, a missão de escrever esse livro. E aí, está em aspas, porque eu vou para o que os Espíritos disseram aí. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste, com o nosso concurso. Pois esse trabalho é nosso. Veja, os Espíritos dizendo. Pois esse trabalho é nosso. Então, nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentido de amor e caridade. Então, vejam o que os benfeitores espirituais colocam. Dizendo a Kardec, ocupa-te com zelo desse trabalho que foi confiado, o trabalho de organizar isso, de colocar numa ordem lógica, de acrescentar comentários, buscar comparações, fazer fundamentações teóricas. Então, diz, ocupa-te com zelo, pois esse trabalho é nosso. Ou seja, esse trabalho, o que está aqui, o pondeudo, é dos Espíritos. Então, Kardec, ele poderia ter dado o nome de kardecismo a essa doutrina, mas ele não deu. Ele não deu porque ele entendeu que o ensino não era dele. O ensino era dos Espíritos. Quem havia ensinado foram os Espíritos. Não foi ele. Então, num caráter de humildade, ele diz, então, Espiritismo. Vou chamar por Espiritismo. Veja o que ele escreve, então, na introdução número 1 desse livro dos Espíritos. Para coisas novas, precisamos de palavras novas. Assim exige a clareza da linguagem. Para evitarmos a confusão inerente ao sentido múltiplo de alguns termos, as palavras espiritual, espiritualismo, espiritualismo, têm acepção bem definida. Dar-lhes uma nova acepção para aplicá-las à doutrina dos Espíritos, seria multiplicar as causas já numerosas de anfibiologia, ou seja, de confusões de palavras, de sentido de palavras. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite ter em si alguma coisa além da matéria, é espiritualista. Mas não se segue daí que creia na existência dos Espíritos, ou em suas manifestações como mundo visível. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregaremos, para designar essa última crença, as palavras espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical, e que, por isso mesmo, tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, reservando ao vocábulo espiritualismo a sua acepção própria, de gênero. Diremos, pois, que a doutrina dos Espíritos ou o Espiritismo tem, por princípio, as relações do mundo material com os Espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do Espiritismo serão os Espíritas ou, se quiserem, os Espiritistas. Então, ele faz a introdução do Verão, explicando por que ele criou esse vocábulo. Daí é que dizemos que, quando falamos Espiritismo kardecista, de certa forma, é uma redundância, de certa forma. Por quê? O sufixo ista, que é o mesmo ismo, ou o sufixo ismo para kardecista, significaria o quê? Próprio de Kardec. Kardec. E a doutrina é própria dos Espíritos. Então, ele tomou esse cuidado de explicar, olha, Espiritismo. Então, existe quantos Espiritismos? Existem? Existe o Espiritualismo como um gênero. E, desse gênero, Espiritismo é uma espécie do gênero Espiritualismo. Ou seja, o Espiritismo é espiritualista? Lógico que é. Agora, todo pensamento espiritualista é espiritista? Não. Porque há o pensamento espiritualista que crê na alma, sim, mas que ela foi criada no momento do nascimento do corpo. Já o Espiritismo diz que a alma foi criada antes mesmo do nascimento físico, ou seja, o princípio reencarnacionista. Há espiritualistas que acreditam na pós-existência. A doutrina espírita também, assim, o que ele diz, mas a doutrina espírita diz que pode haver a comunicabilidade entre os seres espirituais e os que estão aqui na matéria. Outras correntes espiritualistas entendem que não, que são apartados. Então, é isso que Kardec tentou explicar. Olha, para esse conjunto que ele chamou ensinamento dos Espíritos, nós vamos dar um outro nome, para ficar claro, para não confundir. Então, eu vou chamar de Espiritismo. Então, ele dá um nome, ele codifica, ele dá código a uma doutrina que veio dos Espíritos, ou seja, os ensinamentos que vieram, o arte vieram dos Espíritos. Naquela época já existiam Umbanda, Vimbanda, essas coisas? Não. 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 A Umbanda é uma, aspas, religião brasileira. Ela não é africana. Ela nasceu do Brasil. Ela é uma religião do século XX. Foi criada. Ela tem matrizes de pensamentos semelhantes a outras matrizes de características afro. Mas ela é do século XX. É uma religião tipicamente brasileira. Tem muita gente que fala Espírito Umbandista. Eu sou Espírito Umbandista, não é africano? Importante essa observação. Muita gente fala, eu sou Espírito Umbandista. Sim, uma forma de gênero é espiritualista Umbandista. É. Agora, o Espírita segue um corpo doutrinário. O Umbandista segue um corpo doutrinário. Que não são os mesmos, mesmo que sejam semelhantes. Em alguns aspectos, mas não em todos eles. Então, por isso, a palavra tem que ser trabalhada no seu sentido. Foi essa a preocupação de Kardec. Deixa criar uma palavra para facilitar o entendimento. Para quando falar isso, entender isso. Quando falar aquilo, entender aquilo. Embora tenham semelhanças. Sim, você tem uma semelhança da mediunidade aplicada na doutrina espírita, na ideia Umbandista, na ideia do Candomblé. É, veja, porque a mediunidade não tem dono. A mediunidade é uma faculdade no Espírito. E nós temos manifestações mediúnicas até entre materialistas convictos. Só que não vão chamar de manifestações mediúnicas. Porque são materialistas. Vão falar de elementos psíquicos, telecinéticos. Mas, são faculdades mediúnicas. Agora, o fato de uma doutrina ter na sua, no seu corpo doutrinário, a ideia da mediunidade, e outra também ter a ideia da mediunidade, não faz das duas a mesma. Porque outros elementos já são diferentes. O processo evolutivo. Há doutrinas reencarnacionistas que pregam a encarnação sempre evolutiva. Há doutrinas reencarnacionistas que pregam, inclusive, involutiva. Ou seja, a metepsicose. Aquela ideia de que uma alma pode reencarnar em estruturas não humanas, em animais. A ideia espírita, não. A reencarnação é só no gênero, materialmente falando, humano. Então, vejam. Há diferenças. Então, são diferenças que um corpo doutrinário e outro corpo doutrinário apresentam. Por isso é que não dá para dizer dessa forma. Ou espiritismo A, B, C, D. Espiritismo de terreiro, espiritismo de mesa branca. Não. Ou é espiritismo ou é outra doutrina. Ou outro corpo doutrinário. Ou uma interpretação dada. E aí fez uma ideia que não seria bem aplicada à frase, mas ajuda a entender. Espiritismo à moda. A moda de um, a moda de outro, a moda de outro. Adiantando, Kardec tomou cuidado com isso. No livro Abras Póstumas, que é um livro de coletânea de escritos de Kardec, ele escreve assim lá no capítulo que tem por título A Constituição do Espiritismo. Ele escreve, O Espiritismo não se apraza com aqueles... Não, o Espiritismo não é solidário com aqueles a quem apraza dizerem-se espíritas. O Espiritismo só reconhece como seus adeptos aqueles que praticam seus ensinos. Veja como Kardec coloca. Ele não é solidário com aqueles a quem apraza dizerem-se espíritas. O Espiritismo só reconhece como seus adeptos aqueles que praticam seus ensinos. Por quê? Não há nenhum ato de intronização para dizer espírita. Ninguém assina um contrato. Doravante será denominado espírita. Não existe um ato intronizatório. É o fato de comungar das ideias, dos ensinos, dos postulados, dos princípios e praticá-los. Mas pode acontecer de pessoas interpretarem de formas diferentes. E aí acaba criando a ideia de a moda de. Tem até um livro, fugiu o nome do autor, da autora, que adveio de uma tese, de uma pesquisa de mestrado, de doutorado, que acabou virando um livro com o título Espiritismo a Brasileiro. Ou seja, ela quis mostrar... Não é dela não. Ele quis mostrar assim que existem as interpretações. E aí acaba criando segmentos que não deveriam existir. Daí a preocupação de Kardec em dizer que é fundamental o estudo. Que é fundamental dedicar-se ao conhecimento para que tenhamos adeptos esclarecidos em relação à própria doutrina. Para que não fique, eu penso que é assim, eu acho que é assim. E dos achismos, surjam espiritismos. Que não seria o caso. Então, se preocupa muito com isso. Dona Joana de Ângeles, espírito através da psicografia de Divaldo, lá no livro Estudos Espíritas, Ela escreve assim, Estudar o Espiritismo em sua limpidez cristalina é dever que não nos é lícito postergar, seja qual for a justificativa na qual nos apoiamos. Em outras palavras, não tem justificativa para não querer estudar. Porque esse estudar é para conhecer, para vivenciar. Então, essa foi a preocupação de Kardec. E lá no Obras Pós, e depois nós vamos chegar nesses tópicos todos, mas Kardec também, no capítulo da Construção do Espiritismo, ele coloca assim, ele escreve assim, A única coisa capaz de retardar a marcha do Espiritismo seria a falta de unidade. Não é união. Unidade. Unidade de princípios. Quando cada um começar a ter um princípio próprio, você, então, vai desfigurar todo o processo. Então, ele escreve lá que, para evitar isso, se não no presente, mas no futuro, ele escreve, é que eu cuidei de estabelecer as bases com tal cuidado e tamanha a cuidade que seria impossível que alguém dissesse que 2 mais 2 são 5. Ou seja, ele se preocupou muito em ir explicando, explicando, explicando a exaustão para não ficar dúvidas e não ter essa possibilidade sectária e depois os modismos. Então, essa foi a preocupação maior dele. E ele vai explicar isso nos escritos que, no Obras Póstumas, está composto como constituição no Espiritismo. Esses elementos fundamentais. Porque acaba que todos nós colocamos um pontinho a mais naquilo que nós aprendemos. Infelizmente, nós temos a aplicabilidade prática daquele ditado de quem conta um ponto aumenta um ponto. E acaba que, se a gente não tomar o cuidado de se manter nas bases, nas bases que eu digo, nos fundamentos, a gente acaba caminhando de forma um pouco diferente. Se você traçar uma reta quilométrica para chegar a um certo objetivo, e no ponto de partida, suponhamos uma reta de um quilômetro, num ponto de partida, você desviar um grau só, você corre o risco de lá na frente estar N metros fora do ponto. Porque foi só um grauzinho da partida que mexeu. Mas esse grauzinho aqui abre um ângulo enorme lá na frente. E isso é o que acontece quando, então, a gente vai, assim, tirando um pontinho aqui, outro ali, e lá no futuro, aquilo acaba se desconfigurando por completo. Daí a preocupação que se tem no meio espírita. Desculpa. Não são palestras, são estudos. Para quê? Para que possamos ir à exaustão, para entender. Exaustão que eu digo, não no sentido físico, a exaustão dá dos argumentos. Exaurir os argumentos para chegar a uma conclusão. E é interessante isso, não fazer parte do nosso programa não, mas acaba surgindo, o perfil de Kardec. Porque Kardec, creio que a mania do que saiba, Kardec não é um nome próprio, é o apelido, é um codinome, ou melhor dizendo, um nome literário que Kardec escolheu. Porque o professor Rivaio, autor de diversos livros, ele optou em utilizar o pseudônimo de Kardec, porque um espírito, o Céfiro, havia dito a ele que, em uma encarnação ainda lá entre os druidas, ele, o professor Rivaio, teria se chamado Allan Kardec. Então ele utilizou esse nome, esse pseudônimo, para escrever essas obras. Até porque, como o professor Rivaio, era um autor conhecido. E se ele escrevesse as obras, professor Rivaio, essas obras seriam apreciadas pelo autor, e não pelo conteúdo. E um autor completamente desconhecido, as obras seriam avaliadas e valorizadas pelo conteúdo, e não pelo autor. Ele, então, utiliza-se desse pseudônimo, e a partir daí acabou de ser seu nome, adotou esse nome Kardec. E Anna Blackwell, Anna Blackwell foi uma biógrafa de Kardec, contemporânea a ele. E lá no livro, História do Espiritualismo, que algumas editoras traduziram para o Brasil, e para o Brasil, para o português, como História do Espiritismo, e o termo correto é História do Espiritualismo, que a FEB acabou traduzindo da forma correta, História do Espiritualismo, tem o capítulo, que tem por título, O Espiritualismo Francês. E nesse capítulo a frase começa assim, O Espiritualismo na França, conhecido por Espiritismo, e é interessante que as traduções que fizeram História do Espiritismo, colocaram assim, O Espiritismo na França, conhecido por Espiritismo, então mostra a própria propriedade da tradução. O Espiritualismo na França, conhecido por Espiritismo, e esse livro foi de autoria de Arthur Colandoy, um escritor conhecido, da literatura inglesa, autor lá da ficção, de Sherlock Holmes, ele é que escreve esse livro, que foi um pesquisador dos fenômenos espiritualistas. E nesse capítulo, então, do Espiritismo na França, Anna Blackwell faz um pequeno traçado do perfil psicofísico de Kardec. E ela escreve assim, que era um homem de estatura mediana, homens largos, compreensão forte, cabeça achatada, palavras dela. E diz assim, de personalidade determinante, incrédulo por natureza e sistema, veja, incrédulo por natureza e sistema, calculista quase à frieza, veja, esse foi o que codificou. Incrédulo por sistema, ou seja, ele vai à exaustão de argumentos para ser convencido. Dizia, não entra em discussão, mas quando nelas entra, dificilmente sai. Ela vai escrever esse perfil dele, é muito interessante. Talvez no próximo ponto, eu trago e a gente lê aqui, para entender essa característica dele. E ela é tão marcante, que quando ele foi informado dos fenômenos das mesas girantes, quase simples, a mesa andava sozinha, andava pela sala, essas coisas do dia a dia, brincadeira sozinha, essas coisas. Muito simples. E aí, ele foi procurado e a resposta que ele deu, quando a pessoa disse a ele, Fortier disse a ele assim, mas as mesas falam, elas respondem perguntas. Aí Kardec responde assim para ele, provai-me que as mesas têm cérebro para sentir e nervos para pensar. Desculpe, cérebro para pensar e nervos para sentir. Desculpe. Pois do contrário, o que me contas nada mais é do que história para nos fazer dormir em pé. Veja a resposta dele. Isso em 1855. Quer dizer, provai-me que as mesas têm cérebro para pensar e nervos para sentir. Do contrário, o que me contas nada mais é do que história para nos fazer dormir em pé. Ou seja, isso aí nada é a mesma coisa. Porque ele diz, não, as mesas andam sozinhas, ele fala, e daí? Se nós podemos magnetizar uma pessoa, por que não podemos magnetizar um objeto? Mas elas falam. Aí a conversa mudou. Veja a resposta que ele dá. Só que ele, depois de ver os fenômenos, acompanhar os fenômenos, ele já faz outra frase. Ele diz, enquanto todos se divertiam com aparentes futilidades, eu entrevia naqueles fenômenos a manifestação de uma lei da natureza que me propus a estudar. O mesmo que rejeitou essa historinha mal contada, essa historinha da carochinha, ele viu e percebeu que de fato elas respondiam. Ele disse, isso aqui é um fenômeno da natureza que eu vou estudar. Ou seja, a incredulidade dele não era cega. Ele era um credo até ser convencido. E aí se propôs a estudar e chegou até onde chegou e chegou porque era o estudo dele. E aí ele foi desenvolvendo esse trabalho. Então não foi algo da noite para o dia. 13 anos de trabalho. E esse diálogo, eu sugiro, caso vocês tenham um livro de obras póstumas, leiam a segunda parte do livro que tem por título Minha Missão, Missão dele, não minha, Minha Missão, de Kardec. E lá ele conta tudo isso que eu estou dizendo a vocês. O que ele falou, quando ele falou. Agora, se tiver assim uma certa preguiça em ler, o NetFlint está com o filme Kardec. Então, tem uma letra lá que tem boa parte do Obras Póstumas, segunda parte, lá nesses diálogos dele lá. Não tem nenhum convênio com a Netflix, não, tá? É só a questão de o que está passando lá e é interessante. Mas, bebe-se água limpa quando bebe-se direto da fonte. Se bem que hoje em dia não está tanto assim, não, mas tudo bem, problema ecológico não está tanto assim, mas considerando que esteja, bebe água limpa na fonte. A fonte está lá no ventre. A fonte não tem licença poética, porque os filmes têm licenças poéticas. acho que a fonte também foi esposa, né? Sim. O tempo todo ali e um espírito que tem pra... Nesse ponto, o filme fez jus. Porque, para estudar a ideia da esposa de Kardec, Amélie Gabrielle Baudet, é preciso pesquisar algumas outras obras que não são do dia a dia. Então, o filme trouxe esse mérito, sim. Ele traz o que foi a personalidade da... Como o Kardec chamava, Minha Doce Gabi, que ele chamava, e ele escrevia isso. Então, ela foi fundamental. Não no sentido de suporte, não, no sentido de acompanhamento e parceria. Não foi aquele, não estou dando suporte a ele, não, não. Era parceria. Ali, sem um, o outro não parceria. É fundamental isso aí. Lembrar que ela tem 13... Ela era 13 anos mais velha do que ele, né? 13 anos mais velha do que ele. Ou menos jovem do que ele. Porque a mulher não pode falar que fica velha, né? Não, não. Mas ela era 13 anos menos jovem do que ele. Gente, dê uma ideia para perceber essas introduções? E a introdução número 6, que é interessante vocês darem uma liga mais profundamente depois. Porque a introdução número 6, Kardec faz um resumo. de toda a estrutura que ele chegou com o livro dos Espíritos. É engraçado, como que ele faz uma introdução que o resumo daquilo que ele vai falar depois? A introdução vem depois do que foi falado. Quem já sabe o que é, aí você já introduz de maneira certa. Não precisa fazer ilações, você já está feito, vai lá e faz. Mas não é isso. É que essa edição que nós usamos, todos nós usamos, é a segunda edição do livro dos Espíritos. É a edição de 1860. Então, essa segunda edição ela foi acrescida. Ela foi para mil e dezenove perguntas numéricas, com várias sub-perguntas. E a primeira edição que foi lançada em 1857, ela tinha quinhentas e uma perguntas. Então, Kardec, óbvio, ele fez pós-fáceos, quer dizer, não pré-fáceos, pós-fáceos. E quando lançou a segunda edição, muitos pós-fáceos viraram em produção. E assim, outras edições também foram colocando os pós-fáceos. Então, por isso é que dá essa extensão de introduções para a segunda edição. Que, na verdade, segunda impressão não seria segunda impressão, seria quase um outro livro, que sai de 501 para 1019. Aí, a Mercedes vai dizer assim, não, mas o livro está marcado só em 1018. O livro está marcado só em 1018 mesmo. Ah, é? É, porque é o seguinte, no original, pode olhar, você vai ver que a última questão é em 1018. Mas por que acontece isso? Também é bom a gente entender. O original francês que serviu para o base de tradução não tem o número 1011. A tipografia, a gráfica, não pôs o número em 1011. Fez 1008, 1009, 1010, 1012, 1013. E aí, chegou a 1019. que as traduções, grande parte das traduções para o Brasil, mantiveram essa, aspas, falha tipográfica. Tipográfica. A tipografia. E o tradutor dessa obra, que é o Salvador Gentili, belíssimo tradutor, ele optou em, vamos dizer assim, em consertar, ou seja, em colocar na ordem sequencial. Então, lá no livro da editora Aide, isso da tradução do Salvador Gentili, existe o número 1111. Então, foi 1010, 1011, 1012, aí, chega em 1018. Então, é a mesma quantidade de perguntas, mas a partir da número 1011, elas mudam uma com relação à outra em termos de ordem. Então, nós vamos achar a 1012 na editora Feb, por exemplo, e vamos ver que a 1012 é a 1011 da editora Aide, dessa tradução, do Salvador Gentili. Não há erro, é só a questão tipográfica. E Salvador Gentili explica isso na nota do tradutor quando ele vai fazer a tradução. Como todo bom tradutor, explica porquê foi feito ou deixou de se fazer. Então, é só esse detalhe. Por isso que, quando eu vou me referir às questões dos Espíritos, passou da 1010, eu já fico explicando. Dependendo da edição ele e o Itaú, a gente tem que trocar um pouquinho. São só curiosidades literárias, mas que é interessante para a gente não se assustar, não é, Mercedes? Mas a mim, então, me combina uma pergunta aqui? Não, não, está tudo aí. Está certo. Clareou, gente, um pouquinho? Deu ideia? Certeza? Querem trazer alguma observação? Algum acréscimo? Alguma discordância? Tranquilo. Aqui, não, pelo amor de Deus, embora esteja sendo, não é para ser. Monólogo. Aqui é para nós trocarmos ideias. E vocês lerem em casa, todo mundo lê. Eu vi que vocês passaram quatro noites lendo tudo isso. Então... Eu li só até a terceira. Você mandou ler só até a terceira? Eu sou lhe de antes. De todas as introduções. De todas as introduções. Ai, então eu escutei essa parte, não. Mas faz parte. Faz parte. Não tem problema, não. Alguma observação? Não, não. Não, não é? Alguma observação? Podemos seguir. Está ficando claro. Estou voando muito alto. Só baixo. Estou voando. Não? Legal. Simão. Oi? Se puder falar um pouco de a diferença entre alma e espírito. Ah, boa observação. A introdução número dois. O que Kardec cuidou nessa introdução número dois? O vocábulo alma, ele é muito trabalhado com diversos sentidos. Uns colocam a alma presente, a alma etérea, a alma como sendo parte do espírito, a alma como sendo uma etapa. E Kardec vai explicar em outras palavras, né? Essas aqui são palavras minhas. Ele vai explicar assim, olha, vamos dar uma arrumada nesse negócio. A alma aqui no livro vai ter um sentido só. E aí ele coloca assim, em qual sentido tem a palavra alma para aquilo que ele vai colocar no livro. Ele vai dizer assim, na introdução. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um faz desse vocábulo. ou seja, cada um acaba dando... Eu tenho que pôr o óculos para enxergar vocês, senão não enxerga vocês. E tem que tirar para enxergar a ler, senão não enxerga a ler. Cada pessoa acaba dando um sentido para a palavra. E as correntes espiritualistas, cada uma foi adotando a palavra e dando um sentido próprio a ela. Então ele diz aqui, resumidamente, é uma tradução maior, mas resumindo só aqui e aqui, ele diz assim, por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. O que ele quer dizer com isso? O que não é corpo é alma. Ele resumiu dessa forma, mais fácil de entender. Só que, para diferenciar, é mais didático do que técnico, para diferenciar o espírito desencarnado do espírito encarnado, ele foi dizer que a alma é o espírito encarnado. Ou seja, a alma seria a condição nossa enquanto encarnados. Isso é só didático. Eu continuo sendo espírito do mesmo jeito, só que eu estou encarnado. Bastante encarnado, né? Estou bem encarnadinho. Então veja, eu sou alma, porque eu estou encarnado. Agora, eu sou espírito também é. Então ele quis dizer que nós não deveríamos nos prender a essas questões de sentidos, mas que ele utilizaria na obra a palavra alma para significar o espírito encarnado. Aquela parcela não material no sentido corporal, no sentido corporal, porque é uma outra questão. perguntaram-se aos espíritos se o espírito é imaterial, os espíritos responderam incorpóreo seria melhor o termo, pois ele é um tipo de matéria, ou seja, quinta essenciada, mas é um tipo. Então, vamos dizer assim, a alma é esse elemento não corporal físico que hoje somos nós, no caso. Então ele usa só para fim didático, ele tomou cuidado de explicar isso na introdução de número dois para o lindo espírito. Pois não. Então, quem sai quando a gente torna a alma? Nós. Nós. Eu sou alma, encarnadamente, eu sou alma, eu sou espírito. É do tipo eu dizer, é como se eu dissesse assim, eu sou brasileiro e sou mineiro. Estou errado? Sou duas pessoas? Não, eu sou mineiro. Isso. E todo mineiro é brasileiro. Nem todo brasileiro é mineiro. Gostariam de ser? Mas não é. Nem todo brasileiro é mineiro. Agora, todo mineiro é brasileiro, ou seja, toda alma é um espírito. Mas nem todo espírito está na condição de alma, porque não está encarnado. É isso que a ideia que explica. Alma, espírito encarnado. Então é uma questão didática, é uma questão de denominação. Deu ideia? Quando a gente falasse, o espírito está na alma, então. A alma é uma manifestação do espírito quando está encarnado, ou seja, ele é um espírito encarnado. É bom se eu chamasse, eu vou chamar de espírito quem está desencarnado, e alma aquele espírito que encarnou. Então, enquanto eu estou aqui dentro, posso me chamar de espírito, me chamar de alma. Em meu caso, é mais fácil me chamar de corpo, né? Porque isso da mãe toda aqui. Só lembrar, sim, uma questão de que é o meu espírito. Ah. Isso é relação ao que eu faço. Então, com relação ao meu espírito, eu não tenho o meu espírito, eu sou o espírito. E nós, pela lógica, pelo comum, dizemos que o meu espírito, então eu não sou o meu espírito, eu sou o espírito. Manifestado numa alma encarnada, para que a gente pudesse entender que, ao desencarnar, eu volto a ser espírito. Uma alma do plano espiritual, que eu acho que, muitas vezes, é o que o Juliano pode estar pensando, e que as pessoas dizem para nós assim, mas é a alma daquele fulano? Bom, a alma daquele fulano pode dizer que, sim, ele está no plano espiritual, mas como o espírito. Porque, pelo aprendizado, a gente está entendendo que a alma é a designação para o espírito encarnado. Uma designação, só designação. Não muda a natureza. É uma designação. Que depois nós vamos aprofundar, quando trabalhar corpo espiritual, perispírito, a gente vai acabar trabalhando umas ideiasinhas para mostrar que, encarnada, a gente tem uma estrutura espiritual, do corpo espiritual, um pouco ajustada para uma realidade de encarnação. Mas a gente chega lá. Mas a ideia de Kardec era dizer assim, olha, nós não vamos usar nenhuma acepção que não seja a parcela não corporal, ou seja, a estrutura espiritual. É isso que ele quis dar o sentido para a palavra alma. E aí, como a gente vê na letra da música, a minha alma está lavada, aí são sentidos. Lavei a alma. Quer dizer, na verdade, eu fiquei agora tranquilo, resolvi os problemas, ou falei umas poucas e boas e lavei a alma. Quer dizer, nem foi pouca e nem foi boa, porque destilou. Mas, assim, são sentidos que se dá, são figuras de linguagem. E a Kardec quis trabalhar, olha, nessa hora vamos evitar as figuras de linguagem. Vamos trabalhar com alma sendo o quê? a estrutura espiritual que habita a estrutura corporal. Nesse sentido, o que quis dar a palavra alma? Clareou, Júlio? Não é ideia? Tropeiros? Podemos seguir? Tropeiros? Muito cansados? Só cansados, né? Então, tá bom. Bom, e aí a gente trabalha, a introdução número 6 é interessante, a introdução é interessante, mas a introdução número 6 é um resumo dos princípios básicos que a nossa proposta de tema para o nosso estudo é justamente isso, né? Princípios fundamentais da doutrina espírita. Então, Kardec coloca, não vou ler a introdução, porque ela não é um resumo, a introdução número 6, mas ele coloca assim, como dissemos, os seres que assim se comunicam, designaram-se a si mesmos pelo nome de espíritos. E como tendo pertencido a alguns, pelo menos, a homens que viveram na Terra, eles constituem um mundo espiritual, como nós, aqui, durante nossa vida física, o mundo corporal. Ok? Resumimos aqui em poucas palavras, não são poucas não, mas ele falou em poucas palavras, os pontos mais importantes da doutrina que nos transmitiram, os espíritos transmitiram a ele, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções, porque objeção foi o que ele mais teve, a tuma do contra. Teve a tuma do deixa disso e tem a tuma do contra. A tuma do deixa disso vira do contra depois. Então, ele diz, não, larga disso, para que mexer com isso? Depois, assim, eu estou falando que isso é errado, a puma do contra. Então, ele teve que trabalhar com a certidão do todo. Ele coloca aqui, então, o seguinte, um resumo rápido, ele diz assim, Deus é eterno e mutável, criou o universo, seres materiais constituem o mundo visível, os espirituais o mundo visível, o mundo espiritual é o mundo normal, primitivo, primitivo no sentido de primeiro, eterno, pré-existente, sobrevivente. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido. Então, ele vai fazer um resumo do que, de fato, está sendo tratado aqui. Ele resume isso. Porque aqui nós vamos tratar essa questão, por exemplo, do mundo material e espiritual, questão 84, do mundo espírita, 85, 86, trata da relação dos dois mundos. E lá vai dizer que o mundo principal é o mundo espiritual, porque ele existia antes do material e continuará existindo depois do material. Isso tudo está sendo trabalhado nas questões. Mas ele faz um resumo. Aquela turma, por exemplo, que quer fazer o Enem e pede um resumo do conteúdo do ensino médio inteiro. E querem que isso tudo venha em quatro páginas. Então, como Kardec previu que o pessoal gosta de resumir para o Enem, tem aquela turma que tem que ler a obra e fala assim, não tem o resumo pronto, não? Então, ele já percebeu isso e fez um resumo aqui também. Mas, no final, ele diz que não vai passar no Enem se ficar só no resumo. Tem que ir para outras partes, porque quem elabora a prova, elabora a partir das outras partes, não elabora pelo resumo. Mas é interessante o resumo, porque dá atenção para nós do que nós vamos ver à frente. Então, ele faz aquele entorno. Ele dá um certo spoiler do que vem a ser, do que vai estar no livro. É muito interessante essa didática que ele utiliza. E a número seis, então, que depois, óbvio, vocês já leram, mas depois podem ler de novo em casa, vai dar uma ideia legal sobre isso. Sobre o que é o patrimônio, o que são as bases da doutrina. que não são só, como o pessoal coloca, 13, 16, não, são N bases. Porque são N elementos que fundamentam os argumentos. E eles se preocupam muito com a fundamentação dos argumentos. Está claro até aqui? Vê? Posso seguir? Aí o pessoal está pensando assim, não segue, que aí a hora passa mais rápido. Não, não passa, não. Se eu seguir, eu ficar esperando a pergunta, a hora corre no mesmo tempo. Interessante. as respostas que ele dava aos opositores com maior elegância e mataram com o pau. Se eu, assim, lacro. É isso. Se tivesse, na época, aquele óculoszinho que caía, assim, na lacração, toda hora cairia o óculos dele, assim, lacro. Tagline. Tagline. É bom a gente ter jovem, não é? Para explicar para a gente o novo vocabulário especial, não é? Eu, se não tivesse jovem comigo, eu não viveria, não. Porque eu não consigo falar a linguagem, assim, tão clara como hoje, né? Então, veja, eu achei que já estava indo muito falando lacro. Quando eu ia chegar no lacro? No lacro já. Hoje eu estou chegando nisso. Mas está bom, faz parte. Faz parte. É interessante, a conclusão número um, o livro dos Espíritos, é interessante, Kardec é muito educado. Mas é um educado que fala o que tem que ser falado respeitando todo mundo. Na conclusão número cinco, tem uma frase que ele diz assim, apelo aos adversários do Espiritismo, àqueles de consciência, a aprovarem aquilo que dizem, aquilo que criticam, pois criticar uma coisa que não se conhece, que não se estudou com escalpelo no observador consciente, não é criticar, mas dar mostra do seu próprio e triste entendimento. Então ele mostra, para criticar, a crítica só tem valor na medida de que aquele que critica conhece o que critica, é o que ele vai dizer. Então criticar aquilo que não se conhece, que não se estudou com escalpelo do observador consciente, não é criticar, é dar mostras do seu próprio e triste entendimento. Quer dizer, educadamente, é o que acontece daí, quieta, em outras palavras. Então ele tem a conclusão do livro dos Espíritos, ele tem essa característica de ser claro nas falas. Bom, e qual o fundamento, desculpe-me, a redundância, qual o fundamento fundamental? Qual é a base, base lar? Desculpe, essas redundâncias. É justamente a causa primeira, é o aspecto filosófico, causa do medo. E aí, onde nós temos a base fundamental, redundância, Deus. É o primeiro ponto que faz a pergunta. É o primeiro ponto que nós vamos ver, é a primeira pergunta do livro dos Espíritos, é a pergunta que todo Espírito sabe de cor, se você perguntar, qual que é a primeira pergunta? Pá, na hora. Aí você pergunta, e a última? Bom, aí eu já tenho que pensar. mas a primeira mostra que todo mundo lê a primeira, mas que não garante o livro a segunda, a terceira, a quarta, mas a primeira eu tenho certeza. Então, veja, é justamente o primeiro ponto que Kardec questiona, o ponto de partida à causa primeira. Você vai perguntar, justamente isso, que é Deus? É importante essa pergunta. Feuerbach foi um materialista do século XVIII. Ele foi um dos discípulos de Hegel. Feuerbach, Karl Marx, materialismo diabético histórico em Marx e materialismo absoluto em Feuerbach. E ele escreve um livro chamado A Essência do Cristianismo. E nesse livro, logo no primeiro capítulo, na introdução até, ele escreve assim, está escrito que Deus fez o homem a sua imagem e a sua semelhança. Eu, porém, digo que o homem fez Deus a sua imagem e a sua semelhança, pois o Deus que nos é apresentado tem mais defeitos humanos do que qualidades divinas. Veja a lógica que ele utilizou. Então, é importante entender porque a primeira pergunta é justamente essa, que é Deus. e é a primeira pergunta nessa edição segunda, como também na primeira edição, na primeira impressão, lá de 1857. É a primeira pergunta. Ele partiu do ponto fundamental, que é Deus. se nós olharmos essa ideia de Feuerbach, vamos observar como que era a ideia de Deus em Moisés. se nós olharmos se nós olharmos o livro Êxodo do primeiro do Velho Testamento, no capítulo 20 do livro Êxodo, nós temos ali a estrutura do decal, dos chamados dos chamados dos 10 mandamentos, que na verdade são 12 tópicos, mas aglutinados chegarem em 10, mas são 12 tópicos. Em tese, os 12 mandamentos. Em tese. E logo no primeiro, diz assim, eu sou o senhor teu Deus que te tirou do Egito, uma da reunião mediúnica, agora eles estão indo lá para a reunião mediúnica, no trabalho. Ele escreveu assim, eu sou o senhor teu Deus que te tirou do Egito da casa de servidão. Não terás diante de mim nenhum Deus, nem a ele prestarás culto, pois eu sou um Deus ciumento, em outras traduções, sou um Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais, dos filhos, nas terceiras e quartas gerações. Veja a ideia, sou um Deus zeloso, para ficar melhor, sou um Deus ciumento, mas veja, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, nas terceiras, ou nas traduções mais comuns, até a terceira e quarta gerações, tradução mais adequada, nas terceira e quarta gerações. não seria a tese, seria nada, mas tudo bem. Essa era a ideia de Deus, a ideia para Deus, a ideia que as pessoas de uma época faziam sobre Deus, utilizando os seus próprios conceitos. Então, os conceitos de uma cultura criavam a ideia do que ou de quem, ou de quem, na época, seria Deus. E a concepção era um Deus exclusivista, ele criou todo mundo e escolheu um povo para ser dele. Esse é meu povo. Os outros foram criados por quem? Por ele. Tudo criou, mas, elegeu um povo que defendia esse povo e era o senhor dos exércitos desse povo. velho. Era essa, El Shaddai, Adonai, Elohim, Yavé, os nomes dados ao senhor. Porque ali, ele era chamado de senhor. Veja, obediência no sentido de temor. Era o senhor, senhor dos exércitos, senhor da vida. El Shaddai, usava o termo Elo, Elo, senhor. E Yavé, um tetagrama só de consoantes, a palavra era só consoantes, para pronunciá-la não tinha como, só consoantes. Como pronunciá-la? E aí, Deus era o impronunciável, era o nome que não se pronunciava. Para entender, não, não, usar o nome de Deus em vão, porque ele era o impronunciável. Que acabou indo para Yavé, ou a transliteração Jeová, por similaridade das letras latinas, principalmente. Gregas latinas, mais a latina. Que o J tem som de I, o H tem som de A. E aí, acabou criando um tetagrama consoante, H-A-J-I, e ficou I-A-V, numa transliteração. Mas é um nome não pronunciável. Por quê? Porque a ideia era o senhor dos exércitos, o senhor distante, o senhor que põe. Essa era a ideia de Deus, que muitos tem. Se nós observarmos a figura de Jesus, quando eu digo figura, não no sentido pejorativo, figura quer dizer figura Moisés, uma época, figura Jesus, outra época, figura o tempo de Jesus. E a fala dele, de Jesus, em relação a Deus, já é um pouco diferente, ou melhor dizendo, totalmente diferente. Porque ele vai dizer assim às pessoas que o ouviam, quem de vós se vossos filhos vos pedides um pão, dará uma pedra? Quem de vós, se vossos filhos vos pedides um peixe, dará uma serpente? Se vós, que sois homens maus, fazem boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus, sendo ele toda bondade? Olha como é que não tem sentido. Deus todo bondade. E aí a didática do Cristo, né? Depois falam que o construtivismo é pós-piajetano, o construtivismo vem com o Cristo, porque ele que usava as metodologias contra os construtivistas, ele partia do conhecido para o desconhecido. O conhecido era, eu tenho filho, eu faço coisa boa para o meu filho, e eu sou mal, e faço boa coisa para o filho. E Deus, então, quanto mais não fará Deus aos filhos dele, se Deus é toda bondade? Olha a voz que eu pedido. Perfeita? Então, vejam, faz sentido, começarmos como fundamento da ideia doutrinária, ou melhor dizendo, Kardec começar, perguntando justamente o que é Deus. A ideia de Deus já foi antropomórfica, o que é antropomórfica? Deus com forma humana, ela já foi totemista, Deus nas coisas da natureza, Deus era confundido com os próprios fenômenos da natureza, o Deus trovão, que foi muito bem trazido pelos vingadores, o Deus do trovão, quer dizer, a ideia era muito rasteira, rasa, em função de rasos e entendimentos sobre a própria existência. e aí então, essa ideia ora totemista, ora antropomórfica, fez com que então Kardec pensasse de uma outra forma, ou perguntasse de uma outra forma. Porque nós passamos um período, século XVI, século XVII, e com a ideia dos movimentos renascentistas, e naqueles movimentos renascentistas, nós tivemos uma grande valorização do espírito humano, do ser humano. Tanto que ali nasce uma ideia de o homem ser a medida de todas as coisas. Aquela ideia teocêntrica vai para uma ideia homocêntrica, o homocentrismo, e não mais o teocentrismo. Tivemos um pensamento chamado deísta. O que é um pensamento deísta? Aceita-se a ideia de Deus criador. Isso de uma forma bem resumida. Aceita-se a ideia de Deus criador, mas não de Deus ordenador. Ou seja, Deus cria e sai. Criei, está aí, toca o barco e eu vou dar uma descansada. Ele descansa no sétimo dia e não para mais o descanso. Porque ele é deísta. Existe Deus, Deus criou as coisas e por ele ter criado, ele é perfeito, criou tudo perfeito, óbvio, e como está tudo perfeito, ele não precisa ficar observando mais. É a chamada teoria do relógioeiro. O relógioeiro fabrica o relógio, mas não fica lá para que os ponteiros andem. Eles movimentam sozinhos. Uma ideia de Rendelecard, por exemplo, grande pensador racionalista. Então, a ideia mais racionalista. E até mesmo os períodos materialistas, como dissemos aqui de Feuerbach, século XVIII, século XIX, movimento positivista, o músculo iniciando ali com Augusto e com Augusto Conte, Emelie Durkheim, no processo sociológico. Então, veja, em que contexto Kardec vai fazer essa pergunta? No contexto desse período todo, um período teocêntrico, um período de um Deus mosaico, um período já racionalista, um período materialista, positivista, cheio de ista. E ele vem com a pergunta, que é Deus? E uma pergunta que mostra isso, como falamos na semana passada, esse Deus ali está muito fraco, quase nada, veja a pergunta que ele faz, só uma interrogação ficou legível, não é? 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 Isso aqui, eu falo que a minha mente é uma letra divina, só eu e Deus que entendemos. Depois de cinco minutos, só ele, nem eu. o que é Deus? A pergunta antropomórfica seria quem é Deus? A pergunta antropomórfica seria essa. O que é ideia antropomórfica? A obra da criação de Michelangelo, lá no Teto da Capela Assistindo. Tem lá um Deus, não tem? Um Deus fitness, um Deus corpulento, com o dedo assim encostando no dedo de Adão, para criar o Adão, não é? Essa é a ideia antropomórfica. Barbas brancas, longas, cabelos brancos, mas fitness. É o que está lá. É aquela ideia de Deus humano. Veja, conhecido ou desconhecido. Então, deixa eu colocar um velhinho, etc. Mas, como é Deus, ele é o impotente, então, anabolizado, né? É a ideia antropomórfica. A ideia antropomórfica, caberia a pergunta, quem? Quem é Deus? Ou seja, que pessoa é essa? Que ser humano é esse? Que Deus? Kardec não perguntou quem, não. Ele perguntou quem é Deus. Já partindo da ideia, gente não é, não é. Humano não é. Isso tudo é criatura dele. Mas não é ele. Veja. E, numa estrutura totemista, nós diríamos, talvez, não o que, mas diríamos aquilo. Aquilo é o que? Porque eu tenho que partir do material. a pergunta que tem um outro detalhe, que normalmente a gente faz uma pergunta, precedendo a pergunta, por um artigo. No caso aqui, caberia o artigo definido. O que é Deus? é o artigo definido, mas o artigo definido, ele é limitador. Se eu digo ouro, limita. Quando eu falo assim, vou em casa de Leonardo, pode ser trocentos Leonardo, Leonardo ao sul. mas se eu falo, vou na casa do Leonardo, é de ouro, é desse Leonardo. O artigo definido, ele limita, ele especifica. Na estrutura, alguns analisam, na estrutura gramatical, como determinante. ao invés de chamar de artigo, chamam de determinante. Ele determina. Ele indica a existência de um substantivo. Todo substantivo, cabe artigo nele, pode estar subentendido, mas cabe um artigo. Se tem um artigo que precede, a determinante, então substantivo, a palavra seguinte. Então, veja, a pergunta não foi o que, porque a ideia não era delimitada. defini-lo. Partiu do princípio, o quê? Como defini-lo? Então, tiro a tiro. O que é Deus? O que é Deus? Numa lógica, que os espíritos vêm respondendo. Deus é a inteligência. Deus é Deus é Deus é a inteligência suprema do universo. Inteligência. Vivemos, vivíamos e vivemos no mundo racional, o mundo do século XIX, segunda metade do século XIX, positivista, positivismo forte. Então, vejam, a resposta vem em consonância com a estrutura de pensamento da época. Inteligência. Deus é a divindade. Isso caberia lá nos gregos antigos. Deus é o ser misericordioso. Mas isso é característico, isso viria lá no período mais teocentro e eles partem da ideia. Deus é a inteligência. Porque a ideia ali não é o homem à medida de todas as coisas? E o homem é o aspecto da inteligência? Então, não, tudo bem. Deus é a inteligência suprema. Suprema. Se fosse um espírito mineiro, ele estava dizendo assim, desta aí, rapaz. Você acha que a inteligência mas Deus é mais. Deus é a por isso ele teve que, por isso que é um artigo definido. A inteligência suprema. Não é uma inteligência qualquer. Não é inteligência solta. Ele é a inteligência. Suprema o universo. Depois eles dizem, causa, causa primária de todas as coisas. Causa primária, ou seja, causa primeira. Aparentemente, um pouco redundante, causa já é antecedente, mas ele quer dizer aqui, ele quer dizer causa primária. Nada antes dele. Só depois dele. ele é a causa de tudo. Veja que isso sai um pouco da ideia do criador naquele sentido de eu vou fazer. Não, ele é causa. Porque Deus não fica parando para fazer as coisas. É causa. É da natureza dele. Causa primária, causa primeira, causa causal. É a causa que causou tudo, vamos dizer assim. É a causa das causas. porque a ideia filosófica não é a busca da causa primeira. É como se dissesse, olha, a causa primeira. Deus. Causa primeira. Na pergunta que sucede, na verdade, não a segunda, mas a terceira, eu vou precisar dela para a gente entender um aspecto. Ele pergunta aqui na causa terceira, poder-se ir a dizer que Deus é infinito? Depois nós vamos trabalhar isso. Eles respondem, definição incompleta, pobreza de linguagem. Resposta dos Espíritos. Pobreza de linguagem. O que eles querem dizer com isso? Nós temos uma limitação nas condições de entendimento e a nossa linguagem está nessas limitações. Ela só consegue, a nossa linguagem só consegue exprimir aquilo que nós entendemos. Aí eu tenho uma palavra para exprimir. Agora, o que eu não entendo, o que eu não diviso, eu não consigo nominar. Porque eu não consigo a palavra. E aí, veja, Deus é infinito? Disseram assim, tá bom, é pobreza de linguagem. quer dizer, é muito pobre usar essa palavra. Veja, definição incompleta. É infinito, lá, mas é incompleto. Porque isso, infinito, para nós, é sinônimo de finito incompreendido. Porque, pensemos, nós temos noção do que é infinito? Não tem noção disso? Nós temos o infinitamente grande. Nós temos o infinitamente pequeno. Como assim? Infinitamente grande, não tem fim. O universo é infinito? Não, ele tem uma barreira aqui e tal. O que tem depois da barreira? Nada. Então, nada é o universo. Não, não, é a barreira, ela continua. Então, a barreira é o universo? Você não tem o fim. E o micro? Se eu quebro esse pincel, vão pedir para eu pagar, obviamente, mas se eu quebro esse pincel, o que vai acontecer? Vai existir um o quê? Ou duas o quê? Duas sobram. Se sobrou um pedaço, eu posso partir, não posso? Se eu partir, o que vai acontecer? Vai sobrar um pedaço. E se sobrou outro pedaço, eu posso dividi-lo? E se eu dividi-lo, vai sobrar? E se sobrar? Pode dividir? E se dividir? Vai sobrar? E se sobrar? Pode dividir? E se dividir? Vai sobrar? Sobrar? Pode dividir? Infinitamente pequeno. Ao infinito. Ah, mas vai chegar um ponto que não é matéria, sim. Mas eu continuo dividindo. Não na estrutura matéria, que seja na estrutura átomo, que seja na estrutura quark, que seja... Veja, então, o universo é infinitamente pequeno. É infinitamente grande. Esse é o conceito infinito. Só que Deus, para ele, isso é incompleto para definir. Essa lógica é incompleta. Não é divisível, não é obriável. Então, por isso, eles disseram, definição incompleta. Pobreza de linguagem. Para não dizer assim, pobreza de pensamento. Isso seria meio forte. Pobreza de linguagem. Insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. aí pegou pesado. Em outras palavras, o pessoal, você é meio bobinho para essas coisas. Totalmente bom para isso. Então, veja, olha a forma que eles respondem. Definição incompleta, pobreza de linguagem dos homens, quer dizer, homens aqui no sentido humanidade, viu, mulheres? insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Se está acima da nossa inteligência, não é racionalmente que nós vamos entender Deus. Se, racionalmente, nós tentarmos entender Deus, nós vamos negá-lo. Nós vamos negá-lo a sua existência. Porque está além da condição racional da inteligência. Para entender. E trata a gente mesmo. É um dia que foi considerado. aí o verbo é existir, não é? Se existe, não é o nada. Percebeu? Não tem como existir o nada, porque se o nada existe, não é nada. Ele é alguma coisa. Aí o verbo é existir, porque o próprio é a condição. Nós vamos ver isso à frente. Essas questões. O que pergunta aqui, na questão número dois, o que se deve entender por infinito o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Aí a partir disso é que fala, então Deus é infinito? Não, não sou eu. Isso aqui é só para as coisas. Deus não compara a limitações. Veja a linguagem. É interessante, porque Kardec reserva treze questões só para estudar esse assunto. Deus. assunto tão amplo. Mas nós vamos perceber que nas treze ele nos coloca no campo do que ele chama de teodiceia. O que é teodiceia? Justificativas da existência de Deus. É diferente da teologia, estudos da natureza de Deus. Teodiceia, que é o ramo da filosofia. A filosofia clássica estuda a teodiceia. Essas questões de Kardec não vieram soltas, são questões de anos de questionamento, de inquisição até mesmo da filosofia. Porque está buscando a causa primeira da filosofia. Então a filosofia tratou, a teodiceia, esse campo filosófico, tratou desses assuntos. Tratou desses assuntos para tentar entender essa ideia, essa causa primeira. Mas a filosofia estuda a causa primeira fora dos elementos religiosos. O religioso, o elemento religioso lida com Deus, que é a teologia, pela revelação. A teodiceia pelas justificativas, as buscas das comparações. A teologia é por revelação, revelou-se isso. e a revelação tem um caráter muito subjetivo. Revela para um, revela para o outro, não revela para o outro, revelou mais, revelou menos, cria um certo subjetivismo no aspecto. Então, sim, teologia é um estudo importantíssimo, sim, mas tem como base que a gente chama epistemológica a revelação. E o estudo teodiceico, ele tem como base epistemológica o desdobramento das causas. O que é o desdobramento das causas? A justificativa. Tipo assim, o que eu posso usar como justificativa para a existência de Deus? O que que justifica a existência de Deus? não é o que prova, é o que justifica. Porque pode partir de uma lógica que muitos dizem, mas você não consegue provar a existência. E há um axioma que diz que a ausência de evidência não significa evidência da ausência. Veja, ausência de evidência não significa evidência da ausência. Ou seja, eu não conseguir evidência não quer dizer que não exista. então a ausência de evidência não é evidência da ausência. É um axioma que se busca na pesquisa. O fato de eu não conseguir provar não quer dizer que aqui não exista. Eu só não consegui provar. É um elemento que a gente fala elemento ontológico, da ontologia. E é isso que Kardec vai desdobrar, esse modelo de teodiceia. por isso ele divide aqui Deus infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade, depois faz um breve estudo do panteísmo. uma curiosidade que eu sempre digo, essas perguntas todas do livro que Kardec fez, a maior parte delas se deve também à lógica acadêmica e à inteligência dele, ou ele foi muito das vezes do livro? Das duas formas. Das duas formas. Adveio às perguntas que ele fez, aliás, ele diz isso na revista de junho de 1859, ele escreve, ele vai falar do Juntos Espíritos, ele diz assim, todas as perguntas foram feitas por mim. Ele responde, ele escreve isso lá. Pode ter sido elaboradas por outros, mas passou pelo crime dele e ele as fez. Ele foi lá e fez com as métodas, que sejam Irmãs, Jafé, Meninas Maldãs, ele as fazia. Agora, construídas, como você disse, pela lógica filosófica, científica da época, também, sim, por intuição, sim, por conhecimento dele, sim, por dúvidas dele a partir do desdobramento, sim, ou seja, são perguntas. E, depois, ele organiza para que elas seguisse uma sequência lógica, porque ele não foi perguntando na ordem que está aqui. Perguntou, você foi perguntando depois, vamos botar isso aqui, vamos botar a ordem aqui na casa. Então, a pergunta sobre Deus, vou colocar de cá, isso aqui é sobre o mundo espiritual, vou colocar de cá, aí ele organiza, o modificador. Mas as perguntas não foram feitas necessariamente na ordem que está aqui. Um assunto aqui, até que, até porque, na edição primeira do livro dos Espíritos, de 500 perguntas, tem pergunta, por exemplo, que na edição segunda, é a 330, e lá, no livro primeiro, é a 80, pergunta sobre a concepção, uma ordem. Ela está no grupo das 330, na segunda edição, e está no grupo das 80. E no grupo das 80, da segunda edição, Espíritos, sobre Espírito e mundo espiritual. Então, quer dizer, na primeira edição, teve uma forma que ele ajustou didática, na segunda, já uma outra forma didática, diria, mais didática, que ele dividiu em livros, no livro um, no livro do outro. Então, sim, há perguntas que advieram dele, perguntas que advieram de uma edição, perguntas que advieram da simulação. Certo? Então, por isso é que tem uma relação muito grande com o pensamento filosófico. Porque, veja, objeto da filosofia é a busca da causa primeira, e ele está discutindo aqui a causa primeira. Então, é natural que sejam elementos da própria noticéria. Nada disso está em valentrada. É do conhecido para o desconhecido. O que é que era conhecido, depois das respostas, percebeu-se que não era tão conhecido assim. Tem mais coisas, mais destopramentos. Por isso o caráter é filosófico da doutrina estrela. Por isso nós podemos dizer que existe uma filosofia espírita. Não no sentido de filosofia de vida. Uma filosofia, uma forma de raciocínio que os espíritos trouxeram para buscar a causa primeira. E sem receio das respostas. E sem medo de desdobrá-las. Sempre porque os espíritos respondiam aquilo que eles fizeram trazendo. Embora, algumas vezes, eles até deixaram claro que nós não entenderíamos. Esse pobreza de linguagem aqui não pagou aqui, não. Tem diversas respostas que tem lá. E tem algumas que talvez eles já estavam assim, fazendo assim com a cabeça. que eles responderam assim, por que não tem desvoz uma palavra para cada coisa? Quero botar tudo numa palavra só. Por que não tem desvoz uma palavra para cada coisa? E outras palavras assim, pelo amor de Deus. Mas é mais ou menos isso. A gente tem que criar ideias novas, palavras novas. Kardec coloca a introdução número um nos espíritos. Então vejam como ele vai trazendo, vai desdobrando essa ideia. Mostrando uma essência absoluta para Deus, que é uma característica da Teodiceia, essa essência absoluta, a existência perfeita, tudo isso é da ideia da Teodiceia. E depois ele vai desdobrando as perguntas. E aí chega aqui na questão número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? É que ele não está brincando muito com a conversa. Tá bom, onde que eu posso achar? Aí que vem a justificativa. Onde eu posso buscar? Porque a resposta que os espíritos dão não é um elemento provalístico, é um elemento de justificação. Ele fala, não, vamos sair do campo da teologia, da revelação. Vamos para o campo da Teodiceia, vamos buscar a justificativa para esse raciocínio. Então ele pergunta, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos respondem, num axioma, num ditado, num enunciado, num axioma que aplicais as vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão vos responderá. Veja, é uma resposta de ontologia, é ontológica, ela não é uma resposta do deísmo, não é uma resposta da revelação. Ele diz, olha, ele diz, em outras palavras, observa o mundo, observa tudo. O que não foi obra do homem? Tem que ter sido obra de alguma coisa, de um quê? Ou, na nossa inteligência limitada, obra de alguém. por quê? Existe. E um dos pontos da justificativa da teodiceia, ou, a teodiceia já é uma justificativa, é a existência. A existência é uma das provas que a gente chama de provas metafísicas, a existência, ou seja, o fato de existir é um determinante, é uma justificativa. para a existência, para a ideia de Deus. O fato da existência. Porque o que seria a existência sem uma criação? Ela não teria. Veja, é um raciocínio, estou de cego, é um raciocínio que a gente chama de provas metafísicas. Nós temos provas morais também, as metafísicas e as provas morais. O que é essa ideia de uma prova metafísica? Não é fora, quer dizer, paralelo, além, meta, meta linguagem, quer dizer, ali, paralelo à linguagem, metafísica, que precisa transcender um pouco os elementos puramente materiais. E essa transcendência vai nos levar a entender. Então ele diz, nesse axioma que aplicais as vossas ciências? Se você observar o movimento, o movimento é uma das justificativas metafísicas para a ideia de Deus. Que movimento? A ordem no movimento. Os nossos movimentos de rotação, translação, eles têm uma ordem. Eles são exatos. um pouco mais, um pouco menos, teríamos a desordem. A Terra, mais ou menos, estou arredondando as contas, 1.800 quilômetros por hora, o movimento de rotação. Um pouquinho mais, seríamos usados, lançados pela força centrífona. Um pouquinho menos, a força centrífona. Há uma ordem no movimento. Uma translação que no nosso caso, o sistema solar é mais simplesinho, os planetas e com duas hortas coincidentes, Urânio e Netuno, que em um determinado momento as hortas são as mesmas e depois elas se separam e não se ajustam. Ah, mas pela gravidade um atrai e ao mesmo tempo repete o outro. Veja, a ordem. Essa lei natural. então, a ordem dos movimentos supressupõe algo perfeito. Está certo, de vez em quando escapa aí um asteroide, encosta ali, mas se aperceber que só encosta não tem nada, também está legal. Está funcionando. Distâncias. a distância nossa do sol, sei lá, redondando as contas aí, 150 milhões de quilômetros. A distância. Mais um pouquinho. Frio. Noites longas. Menos um pouquinho. Clima desértico. Nem um pouquinho a mais distância, nem um pouquinho a menos. Isso é inteligente. Isso é dinâmico. Esse movimento é perfeito. Mais perfeito do que o nada sincronizado. Porque você não vê aquelas moças escapando um milímetro uma da outra, mas esse movimento no universo é muito mais caracterizado pela ordem. A existência da vida, veja, provas metafísicas, ou elementos metafísicos, a existência da vida se a gente parar e for pensar na vida, a gente morre de confusão. Porque ela é muito lógica. Ela é muito dinâmica. A vida. Que seja a vida orgânica, interna. Que precisão é essa estrutura nossa corporal. Que coisas perfeitas. Que sequer eu consigo dominar meu corpo. Eu não consigo controlar. a maioria das situações que acontecem dentro da minha estrutura que me dá a vida orgânica, eu não tenho controle sobre elas. Eu não consigo controlar pulsação, o batimento cardíaco, movimentos autômatos. Eu não consigo controlar. É como se cada célula tivesse uma inteligência própria que cuidasse dos seus esqueminhas. Tudo com perfeição. Não sou eu que estou dizendo. Agora, o coração dá uma paradinha aí. Não é bem assim. Até tem um amigo que disse, conversando com outra pessoa, amiga, ele disse assim, rapaz, como é que você está? Não, a minha vida está corrida demais. Eu estou tão corrida que meu coração parece como para de bater um minuto. Se eu posso parar, vai ter problema. Ele disse isso. Mas, veja a lógica. A vida mostra um elemento metafísico. E ainda temos os elementos morais. Quando nós olhamos as regras de censores e sanções que nós colocamos, o elemento de mérito e demérito, veja, isso não é uma criação social. Isso não é uma estrutura criada por uma lei. Isso é nossa natureza. Errar e acertar, a gente não precisa de lei para dizer. A gente sabe que errou, acertou. Não em conformidade com a lei e conformidade porque nós já sabemos. Uma criancinha de três aninhos não leu nada de lei e se ela deixar cair um copo e quebrar, ela esconde voando. Ela se esconde voando e esconde os quebrados voando. Porque percebeu que tem um negócio errado. O animal, ele percebe, fez uma coisa errada. Daquela erradazinha, ele vira assim. e quando chama, ele não ouveu. Há um sensor e um sensor, um regulador e um indicador, um sensor e um sensor, que vai mostrar que existe uma ordem moral, um ordenamento moral que não é imposto. Que eu transgredo as normas, impostas, coercitivas ou não, mas me incomoda. Mesmo que eu fale, não, tanto, já está feito mesmo. Mas não, mesmo. Então, nesse axioma, não é só o aspecto metafísico, me coloca assim, que aplicais as vossas ciências. As nossas próprias aspirações que nós temos, aspirações humanas, do bem-estar, veja, mostra esse aspecto evolutivo. E falar que isso é do acaso, seria dar ao acaso aquilo que não é do acaso, inteligência, essência e manência. Então, aqui, quando ele responde, se o homem é que aplicais as vossas ciências, não há efeito sem causa, eles fazem assim, procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão vos responderá. Aí você vai dizer, não sei se eu posso chamar do que for, mas, mineiramente falando, é fácil definir. Mas que tem um trem, tem. Mas sim, a gente define fácil, nós mineiros, é um trem, e está definido, alguém, algum mineiro tem dúvida do que é trem? Não tem. Não sabe explicar o que é, mas não tem dúvida do que é. Santo Agostinho falava assim, se alguém me perguntar o que é Deus, se ninguém me perguntar o que é Deus, eu sei dizer. Se alguém me perguntar o que é Deus, o que é Deus, eu já não sei dizer. Mineiro diz assim, se ninguém me perguntar o que é trem, eu sei dizer. mas se alguém me perguntar o que é trem, eu não sei dizer. Mas eu sei o que é. Então, é mais ou menos assim. É a imanência. E aí, para a gente encerrar essa parte, nós vamos seguir, não vamos parar. Eu disse no início do nosso encontro na semana passada, nós não vamos fechar, hoje nós vamos falar isso, não, não, parou aqui, semana que vem continua de onde parou. E vocês, obviamente, vão ler as questões da frente, e vão chegar aqui igual alunos, com o livro de baixo, assim, na carteira, e perguntando ao professor, olhando o livro, só que aqui eu vou responder errado, porque eu também não sei tudo. Mas nós vamos seguir a hora para a gente entender. E aí, para a gente fechar um pouco o raciocínio, ele diz assim, que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Aquilo que eu disse, as aspirações. Veja, que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens têm ou trazem em si da existência de Deus? A resposta. Se fosse mineiro, eu respondia assim, uai, que Deus existe? Só responderam que Deus existe. Então, veja, que Deus existe, pois, de onde ele viria esse sentimento se não apoiassem alguma coisa? E ainda, é ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Aí, se torna a pergunta, o sentimento íntimo, então, que temos da existência de Deus, não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? Ou seja, sabe como é costume? Aí, eles respondem assim, se assim fosse, por que vossos selvagens teriam esse sentimento? Porque ninguém ensinou isso. Espalhar? Se a gente for estudar a evolução humana, espalhar, cada um no seu campo, e todos com o mesmo sentimento íntimo. é o que a gente chama de consentimento universal. Há um consentimento universal com relação a isso. Agora, se eu vou chamar de Deus, de avé, de arquiteto do universo, chama o que quiser, mas o que os espíritos estão trabalhando aqui é que é a inteligência. E esse sentimento íntimo não é ensinado. por isso é íntimo. E a consequência desse sentimento íntimo é Deus diz isso. E o materialismo vai dizer assim, graças a Deus, tu não acredita em Deus. Porque a gente faz todo o processo e você precisa de ter uma causa primeiro. Porque a gente sabe que tudo que está aqui foi criação. nada aqui é matriz. Tudo é efeito. Então, eu posso rotar, mas eu vou querer saber isso aqui. Eu vou sempre buscar essa causa primeiro. E ela, no acaso, como buscar no acaso se o acaso não existe? Como buscar um tempo? Como buscar no nada se o nada não existe? Porque se ele existisse, ele era nada. E se ele era nada, ele não existia. Ele não tem existência. a existência, o plano da própria existência de Aristóteles. Ele tem a existência que nós damos. Mas no plano da imanência, existência, essência que Aristóteles trabalhava, nós não temos a existência do nada. Então, é isso que que nessas cinco questões, ou melhor dizendo, seis questões, Kardec trabalha. E para a gente deixar as cenas do próximo capítulo, ele vai fazer pergunta do tipo, onde se vê na causa primeiro uma inteligência suprema superior às outras inteligências? Inteligência? Aí perguntam-se, onde se vê nessa causa primeiro uma inteligência superior às outras inteligências? Na próxima terça-feira a gente vê isso. Na próxima terça-feira a gente avalia essa questão número nove e vamos até a ponte dentro. Está certo? Deu uma ideia, gente? Deu uma ideia. Clareou? Confundiu? Mais do que já está? Não, né? Legal. Eu sugiro assim, agora, com isso, tem uma linha em casa nessas questões que nós analisamos aqui, que nós conversamos. A um, a dois, a três, quatro, cinco, seis. Porque a gente lendo de novo, vai dando mais umas clareadas. Vai ajudando um pouco mais. Agora, se quiserem, assim, algumas outras obras, tem uma obra chamada O Nome de Deus, em Nome de Deus, ou O Nome de Deus, da Karen Armstrong. É interessante. Ela vai fazer um estúmulo muito interessante sobre essa ideia de Deus. Eu acho que eu trouxe um papelzinho. Espera aí. Só ver. uma história de Deus, da Karen Armstrong. Francis Collins, um geneticista. Linguagem de Deus, que ele faz o estudo do genoma, e vai mostrando a linguagem de Deus nessa estrutura. Muito interessante. um outro livro do Fred Herring, Mostra-me Deus. Também vale a pena se vocês quiserem observar. E tem um livro do Batista Molden, Quem é Deus? Um livro também legal, da edição de Doutora Paulos. Bom de ser livro. E tem o contraponto do Richard Dawkins, que tem o título assim, Deus, um delírio. É bom você ler sempre o ponto e o contraponto. É interessante. Diante a lética. Então, está lá, se quiser. Depois, se você colocar, passem lá um e-mailzinho, passem a biografia. É interessante. É interessante. se quiser, vou filmar um pouquinho. Certo? Mais como dentro de casa, vamos ler as seis questões que nós trabalhamos aqui hoje. Isso dá uma ideia legalzinha para a gente. Tá bom? Vamos encerrar, então, a nossa prece. Mais uma vez, agradecendo a Deus pela oportunidade de nos estarmos aqui hoje na Casa do Caminho. E pedindo as bênçãos para os nossos dias, para a nossa vida. Pedindo a inspiração que vem do alto, a presença dos benfeitores espirituais a nos inspirarem nos nossos dias, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. Fica conosco, Jesus, e guarda-nos junto a Ti em paz. Que assim seja isso.